Amigo, estou trazendo hoje para você nenhum, nem dois, nem três. São quatro lançamentos de padrões madeirados que a fórmica está trazendo para a gente aqui da Léo. Olha só! Olha só, isso aqui é o Aruxa. Tem a tonalidade de madeira exótica. Olha que bonito! Esse aqui é o Verim. Ele tem a sua impressão, onde você consegue ver os veios da madeira dando aquela sensação de 3D. Esse aqui é o Santana. Olha que bonito! Ele é hoje uma tendência que lembra muito aquelas madeiras de demolição, com aquela sensação de você estar vendo aqui, esses riscos, é aquele corte de serra. Muito rusco, muito bonito. E esse aqui é o Bambu Tajime, onde você vê as fibras naturais com todas as suas nuances de cor. E um detalhe, todos esses quatro lançamentos, você sente assim, aquela textura da superfície, onde você tem a sensação da madeira. E além dessa sensação, todos os quatro lançamentos, mais os 150 padrões da fórmica, todos eles têm a proteção da Microban. Sabe o que é o Microban? É o antimicrobiano que protege a superfície do seu laminado decorativo de alta pressão contra bactérias e fungos. Você associa a qualidade, a durabilidade do melhor laminado decorativo da fórmica com o quê? Com o antimicrobiano que mantém a qualidade do seu produto. Amigo, você está esperando o quê? Faz assim. Vem na Léo, conheça esse lançamento que você sabe. Aqui na Léo, a gente só faz bons negócios, hein? Música